Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto você estará nos ajudando muito. Eu sou uma pessoa muito triste, eu tenho 44 anos de casada e quando eu casei com um ano de casada eu perdi meu primeiro filho, aí eu passei muita tristeza por isso, passei mais de um ano com muita depressão, muita tristeza, aí vieram outros filhos, vieram quatro filhas, criei tudo bem, quando foi agora esse ano que terminou ontem, 11 de janeiro eu perdi o neto do afogamento, quatro anos e meio, isso o padre mexeu muito com minha vida. Fiquei muito triste, muito abalada, muito chocada, quase morri. Ainda hoje eu carrego essa tristeza dentro de mim e eu gostaria muito de me libertar disso, padre. Essa criança tem mexido muito comigo, foi assim, foi pior do que o caso do meu filho, foi muito pior, porque foi assim, meu filho foi uma morte, assim, súbita, quando ele tomou o mingau e em seguida, ele não se encasou, mas em seguida foi engibido para os pulmões o mingau que ele tomou. E a morte do meu filho, do meu neto, foi uma morte afogada, uma morte que eu achei, foi uma morte muito brusca, então isso eu não me conformei, aí eu fiquei uma pessoa contra Deus, cheia de raiva, cheia de mágoa, de tristeza, de revolta, sabe, padre? Eu era uma pessoa muito de Deus, pessoa de oração, aí eu me culpei muito, por quê? A culpa por que eu me culpei? Porque eu achei que eu tinha rezado pouco, culpei a pessoa, culpei Deus, achei que Deus deveria ter ido lá, ter tirado ele daquela água, ter salvado meu neto. Então, padre, foi tão difícil, há três anos e meio, foi muito difícil para mim, está sendo muito difícil, pedindo a Deus que me ajudasse, que me iluminasse esse dia de ontem para hoje, para me livrar dessa tristeza, dessa angústia, É um peso muito grande no meu som, essa tristeza, essa angústia, essa revolta, para mim é um peso muito, muito grande, e eu preciso melhorar disso, porque eu não posso continuar assim, porque senão eu não vou resistir, padre, senão eu vou morrer de tristeza, de sofrimento, e não dá para continuar assim. E pronto, agora eu quero que o senhor me diga o que eu devo fazer, padre. Dona Maria, primeira coisa que é muito bonito já de identificar, né, na senhora, é o desejo de mudar. Quando, toda vez quando nós estamos diante de um acontecimento que nos traumatiza, que nos retira o chão, né, porque um acontecimento como esse, tira o nosso chão. Um inocente, uma pessoa que a gente ama, morta ali, estou me lembrando, mãe, da nossa amiga, lá de Sergipe também, que passou pela mesma experiência, e ela tirou o filho dela das águas, foi ela que tirou o menino morto. Eu escutei essa história, e eu tive a oportunidade de estar com essa mulher, que é a mãe desse menino, lá na beira do Rio Jordão, quando nós fomos para a Terra Santa. E eu me recordo que na hora que eu fiz o batismo dela, a palavra que me veio foi essa, eu joguei a água do Rio Jordão sobre a cabeça dela, e eu disse para ela assim, retira o seu filho das águas de uma vez por todas. Porque aquele tempo da vida, da morte do menino até aquele dia, ela estava mantendo o menino afogado. Ela não retirava ele da piscina, porque ela só vivia em torno daquilo. Ela não fazia outra coisa. Ela vivia o tempo todo a experiência do afogamento. É aquela velha história, né gente? O acontecimento está lá, e eu não consigo me desvincular dele. Então não importa quanto tempo já tenha passado, o menino continua afogado, o menino continua nas águas. Mas, diante daquela palavra, ela resolveu reagir. E foi muito bonito ouvir isso deles. Padre, a gente agradece muito que aquela palavra ajudou a minha irmã a continuar a vida dela. Dona Maria Dulce, quem dera eu pudesse retirar essa dor de dentro do coração da senhora. Mas quem sabe a senhora possa começar a também retirar o neto da senhora das águas. Não mantenha ele afogado, mas não. Não coloque mais o seu pensamento, não fixe mais a sua ideia, a sua história no afogamento dele. Primeira coisa, retire a culpa. Não tem que arrumar culpado para uma história trágica como essa. Mesmo que descobrir quem é o culpado, não traz o menino de volta. Não resolve a dor da gente, não. O que a gente precisa fazer é agora continuar a vida a partir do que a gente tem. Nós não temos mais como retirar o menino de lá, não temos mais como ressuscitá-lo, nós não temos como devolver a vida a ele, não deu tempo de fazer nada, mas agora há um jeito bonito de fazer a ressurreição acontecer, restituindo a vida na família, trazendo a alegria de volta. Porque todos nós ficamos privados, Dona Maria Dulce. Quando nós temos uma pessoa dentro de casa que não consegue viver o processo da perda, todos nós que estamos ao redor ficamos prejudicados. Ficamos prejudicados. E é bonito a senhora dizer, eu não quero ficar amargurada, eu não quero ser uma pessoa triste. Esta reação já é a ação de Deus na senhora. O tempo da revolta é, ele faz parte da vida, nós somos humanos, nós somos frágeis, a gente se revolta mesmo, a gente vai gritar, a gente vai blasfemar, mas isso tem que ser passageiro. O grito e a blasfêmia não corrigem o coração da gente, não. O que corrige o coração da gente é a oração de entrega. E esta tem que ser a oração da senhora, da filha da senhora. Senhor, eu não tenho como mudar a morte do meu neto, por isso eu quero entregá-lo ao Senhor. Eu quero que o Senhor cuide dele. E retire de nós esta culpa. Conceda-nos a graça de continuarmos vivendo, sem precisar achar um culpado para esta tragédia. Entregar nas mãos de Deus, não significa a gente se alienar, não. A gente só entrega nas mãos de Deus aquilo que já não tem mais jeito, porque o resto a gente faz, a gente corre atrás, porque Ele está nos ajudando a realizar. Mas aquilo que não tem mais jeito, deixe nas mãos dEle. Retire esse peso da senhora, a senhora está querendo resolver o problema, e não tem como resolver esse problema. Não tem como mais trazer esse menino de volta. Por isso que hoje, retirá-lo de forma definitiva das águas, é deixar e aceitar que a morte aconteceu, mas que agora nós queremos continuar a vida. Qualificando o nosso dia a dia, a nossa história, preparando o nosso futuro de maneira mais bonita. Entregue nas mãos do Senhor esse neto tão querido e veja nele um intercessor a rezar por vocês. É um legítimo representante no céu, um legítimo representante da família, que está no céu sem sofrimento, não há nada de ruim, somente nós, aqui que ficamos, que precisamos dar um jeito nessa dor. Na palavra, a comunicação se realiza. No silêncio, ela se completa. Pois a compreensão se concretiza a partir do silêncio. A poder em ambos e a sabedoria é usar bem esses dois tempos da comunicação. Dentro de uma composição, as pausas são tão importantes quanto os sons. Uma boa orquestra é aquela que executa bem as dinâmicas das pausas e das continuidades. Mesmo no silêncio da pausa, a canção continua. Não diga as coisas com pressa. Mas vale um silêncio certo que uma palavra errada. O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade recomendava aos poetas Convive com os teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. A recomendação do poeta é sábia e pertinente. Um poema só é bem, só é bom, se maturado na sementeira do silêncio. Antes de se tornar palavra, a poesia é a experiência de vida silenciosa. Os artistas sabem disso e nós precisamos aprender. Demora naquilo que você precisa dizer. Livre-se da pressa de querer dar ordens ao mundo. É mais fácil a gente se arrepender de uma palavra dita do que de um silêncio. Palavra errada na hora errada pode se transformar em ferida naquele que ouviu, também naquele que disse. Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo o que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já os silêncios certos, esses possuem o dom de consertar. Por isso, prepara bem a palavra que será dita. Palavras apressadas não combinam com sabedoria. Os sábios sempre preferem o silêncio. E nos seus poucos dizeres está condensada uma fonte inesgotável de sabedoria. Não caia na tentação do discurso banal, da explicação simplória, queira a profundidade da fala que nos pede calma. Calma para dizer, calma para ouvir. Uma regra interessante para que tenhamos uma boa compreensão de um texto é justamente a calma. Só assim podemos adentrar nos significados que o autor quis sugerir e, consequentemente, mergulhar no mistério do seu texto. Leituras apressadas podem fomentar equívocos. E equívoco é uma espécie de desentendimento entre o que escreve e aquele que lê. É uma forma de obstáculo para a compreensão da linguagem. Na comunicação verbal, cotidiana, isso sempre acontece. Dizemos e não somos compreendidos. Diante do impasse, duas realidades são possíveis. Ou alguém disse com pressa ou alguém escutou sem atenção. Dizer e ouvir requerem silêncio. Só diz bem aquele que pensou antes no que iria dizer e ouve melhor aquele que se calou para escutar. A regra é simples, mas exigente. Por isso, hoje, neste tempo de palavras muitas, queiramos a beleza dos silêncios poucos. Eu sei que, muitas vezes, nós somos vítimas das palavras malditas. Não são poucas as vezes em que palavras malditas chegam até os nossos ouvidos. Uma palavra pode ser maldita por causa do conteúdo que ela tem ou então por causa da forma. Hoje eu estava lendo um texto, coincidentemente, falando da música das palavras. E o escritor estava dizendo que para cada palavra há uma música diferente que nós podemos colocar nela. de maneira que você pode dizer uma coisa muito dura a alguém, mas você colocar uma música que faça bem ao ouvido de quem escuta. Então a pessoa escuta aquela palavra dura, mas com uma música bonita. Talvez tenha sido isso que Jesus soube fazer o tempo todo. Jesus dizia coisas muito duras, mas a música das palavras de Jesus era extremamente sedutora. porque ele sabia muito bem que não adiantava dizer as coisas sem musicalidade. Não adianta nada a gente dizer as coisas com braveza. Não. A gente será muito mais bem entendido se a gente buscar uma música suave para colocar a palavra dura. Você experimenta isso na sua vida todos os dias. Quando você precisa dizer alguma coisa de muito sério aos seus filhos e às vezes você não sabe nem por onde começar porque você tem medo do conteúdo que você vai dizer. O conteúdo é duro, é de exigência. E os nossos filhos não estão muito acostumados a serem exigidos. Eles entraram nesta mística do mundo de hoje, nesta tendência do mundo de hoje de que tudo tem que ser muito simples, tudo tem que ser muito fácil e rápido. E educar os filhos muitas vezes requer um discurso duro, exigente. Então você vai descobrir junto de Jesus que é possível dizer coisas duras com musicalidades atraentes. É isso que fazia com que as pessoas parassem para prestar atenção no que Jesus tinha a propor. O reino de Deus que Jesus propunha não era coisa fácil, não era coisa simples. Dá trabalho construir o reino. Mas ele construía de um jeito tão terno que as pessoas esqueciam a dureza da palavra e se prendiam na música que envolvia aquela palavra. por isso o seguimento acontecia com tanta intensidade por causa da música que estava revestindo tudo aquilo que ele dizia. Minha gente, muitas vezes o que a gente faz de errado não é o que a gente diz, mas é como a gente diz. É a música que a gente coloca na frase. Pode ser que hoje você tenha ferido alguém com aquilo que você disse. pode ser que hoje você tenha sido ferido por alguém com aquilo que você disse. E talvez você não tenha errado naquilo que você disse. Você tinha razão naquilo que você disse. Você estava certo ao reivindicar o que você reivindicava ou dizer aquela verdade que você disse. Mas talvez você não tenha escolhido o melhor jeito de dizer. Talvez você se perdeu na pressa, na raiva, na ira, é estranho. Mas na vida a gente perde a razão quando a gente fica bravo. Na vida a gente perde a ternura quando a gente se irrita. Porque a ira ela tem o poder de retirar de nós a sabedoria. E quando nós estamos fora da sabedoria geralmente nós não sabemos colocar músicas nas palavras. Todos nós gostamos de música. Todos nós gostamos de ouvir aquilo que entra ou um guia dentro do nosso coração nos fez bem. Por quê? A palavra veio com música. Ela não veio sozinha. O intérprete colocou naquela palavra uma intenção tão bonita que você de fato acreditou naquilo que ele estava cantando. Uma canção bem interpretada ela expressa todo o poder de verdade que o compositor quis dar. Mas aquele que interpreta o bom intérprete ele faz a canção se tornar ainda mais verdadeira do que quando nasceu da mão do compositor porque ele soube colocar a intenção da voz. Eu quando dava aula na faculdade de teologia lá na faculdade de uniana eu sempre dizia para os meus alunos que seriam padres um dia olha cuidado para você não ficar com um tom de voz um jeito de falar igual a todo mundo busque a melodia das palavras busque o seu jeito de dizer e que o seu jeito de dizer as verdades evangélicas que o seu jeito de ensinar o evangelho a palavra de Jesus as coisas boas da vida estejam de acordo com aquilo que você verdadeiramente acredita em e identifica neste mundo como ternura a palavra pode ser dura mas a música que envolve a palavra não precisa ser porque aí você vai ter um poder de convencer muito maior do que se você estivesse usando a palavra dura com uma capa uma armadura não todos nós temos medo de armadura porque ela nos recorda a guerra e às vezes ao invés de colocar melodia música na nossa palavra a gente coloca armadura e aí a gente assusta aquele que nos escuta a gente machuca aquele que nos escutou final de ano é um tempo de balanço o comércio faz o seu balanço para ver se teve lucro se teve prejuízo é também tempo para nós fazermos o nosso balanço a gente aproveitar a oportunidade da limpeza espiritual que o advento nos convida e a gente então fazer a nossa reflexão pensar será que valeu a pena viver como a gente viveu sabe minha gente a maior riqueza que nós podemos acumular na vida a riqueza que verdadeiramente faz diferença é humana ela passa o tempo todo pelos laços pelos significados eu não falo eu não falo de riqueza humana só desse território não estou falando humanidade você saber que hoje você pode acumular uma riqueza que não se esgota que é o vinho que é o laço a amizade o amor o que isso dá sentido a vida pensar que essa riqueza todos nós podemos viver ainda que nos falte materialmente alguma coisa nós podemos nos enriquecer de amor nós podemos oferecer amor e nós podemos ser pessoas ricas em nossas relações humanas nós precisamos pensar ao final de cada ano essa riqueza estamos cultivando ou não estamos vivendo do jeito certo estamos pensando na oportunidade de hoje viver o verdadeiro significado do Natal construindo riquezas no nosso coração será que o nosso coração está sendo ocupado será que nós estamos ocupando o nosso tempo a nossa oportunidade de ser quem a gente é da melhor maneira será que hoje o meu coração será que ele pode dormir satisfeito com o tanto que ele amou o que que ao longo deste ano eu escolhi guardar no meu coração como foi que eu me cultivei como foi que eu cultivei os meus laços como foi que eu cuidei das pessoas que eu amo o que eu escolhi viver como escolhi viver o que escolhi fazer padre Fábio estou sem amigos estou sem amigos estou sem ninguém ao meu lado como fazer como sair dessa situação de isolamento minha filha primeira coisa a gente precisa identificar que esses isolamentos essa tendência ao isolamento pode ser um sintoma de depressão né eu gosto sempre de diferenciar não é toda tristeza que é depressão tem muita tristeza que a gente vai enfrentar vai passar por exemplo como essas pessoas que estão vivendo esse momento tão trágico lá em Santa Maria é uma tristeza terrível que se não for bem cuidada se não for bem administrada pode virar uma depressão a gente sabe que o isolamento é uma característica da depressão então seria interessante você no primeiro momento faça esse esforço de sair de si de buscar pessoas que sejam que possam agregar que possam lhe fazer bem e eu acredito que você tem se você se isolou é bem provável que você tenha deixado muita gente boa de lado então seja capaz de analisar o que você deixou pra trás quem são essas pessoas que de repente você isolou e que você não tem permitido que elas façam parte da sua vida porque isso é sintomático quanto mais a gente se isola maior é a dificuldade que a gente tem de voltar ao convívio então de repente se você dá um passo atrás e tenta retomar esses relacionamentos que podem lhe fazer quebrar o poder desse isolamento você já está se ajudando ah padre não estou conseguindo estou tentando e não consigo então está na hora de você de repente procurar um bom profissional um bom psicólogo quem sabe você investigar um pouco isso um médico quem sabe fazer uma consulta mas pelo amor de Deus não comece já tomando logo aqueles remédios todos que eles mandam seja capaz de fazer primeiro uma mudança de vida um esforço pessoal de mudar a sua rotina de mudar a sua a sua estrutura de vida traga coisas boas para a sua rotina né elimine aquilo que você sabe que provoca o seu isolamento abra o seu coração para encontrar um pouco mais as pessoas e ler um bom livro assistir a um bom filme estar com pessoas que precisam de você uma boa maneira de quebrar o isolamento minha gente é você andar na direção de pessoas que precisam de você e como tem pessoas necessitadas hoje em Santa Maria mesmo o tempo todo nós ouvimos né os profissionais lá apavorados pedindo psicólogos os médicos venham nos ajudar eu com toda sinceridade o meu desejo era ir para lá o que eu posso fazer lá não sei mas de repente estar lá acompanhar encontrar aquelas pessoas estar com elas ainda que eu não falasse nada quando a gente sai quando a gente esquece um pouco a nossa dor quando a gente põe o nosso sofrimento no bolso e vai ajudar o outro que sofre é como se o sofrimento que está no nosso bolso diminuísse o peso às vezes a gente acha que tem problema né mas quando a gente entra no asilo no hospital de câncer aí você vai ver que você não tem problema você tem uma outra picuinha que te incomoda e que porque você não viu que você pode ajudar ou tem gente que sofre coisas muito piores você acaba acreditando que a sua picuinha é o pior problema do mundo a gente quebra o isolamento e a gente quebra o poder nocivo do isolamento quando nós saímos e vamos na direção de quem precisa de nós faça isso meu filho comece quebrando o seu isolamento indo na direção de pessoas que precisam do seu afeto ou que possam receber o seu carinho o seu amor você pode ter certeza que aos poucos enquanto você dá ao outro carinho amor afeto você vai restituindo tudo aquilo que foi perdido ao longo do caminho porque isso é uma regra de ouro viu quanto mais nós oferecemos ao outro mais nós recebemos aquilo que estamos oferecendo quanto mais eu amo mais eu recebo amor quanto mais eu me ofereço quanto mais eu me dou maior é a minha capacidade de receber também e isso não termina é um é um movimento sempre positivo que nos engrandece tu diz que tem uma história de que uma moça pulou do décimo andar uma experiência de suicídio né e aí o porteiro a ouviu gritando socorro no momento que caía eu achei muito triste essa história porque se ela estivesse tão convencida de que verdadeiramente queria morrer ela não teria gritado socorro mas se houve um grito de socorro naquele intervalo de tempo em que ninguém poderia fazer mais nada significa que numa fração de segundos aquela moça reencontrou um vínculo com a vida e se arrependeu tarde já estava no meio da queda já não dava mais tempo de segurar na janela já não dava mais tempo de dar um passo atrás já não dava mais tempo de ser socorrida por ninguém não dava tempo para estender uma rede descobriu o vínculo no momento da queda tarde mas é interessante pensar nisso o vínculo que faltava para aquela moça o motivo que a fez pular da janela se desvaneceu ali no meio do caminho de repente ela percebeu que estava fazendo uma bobagem tudo isso minha gente numa fração de segundos cuidado que a gente precisa ter é a gente nunca colocar os pés na janela para pular porque as vezes a gente se antecipa achando que a nossa vida está ruim demais as vezes nós nos antecipamos com o sofrimento o sofrimento nem chegou e nós já criamos o motivo nem é concreto mas nós já estamos sofrendo nós ficamos ansiosos demais e as vezes colocamos de maneira precipitada o pé na janela e nos antecipamos para a morte e as vezes nem é concretamente minha gente essa moça morreu concretamente as vezes nós colocamos o pé na janela de outra forma na metáfora nós não colocamos lá concretamente mas de alguma maneira estamos nos arriscando em perder o sentido da vida é muito fácil retomar o sentido da vida mas perder é mais fácil ainda sabe por que? porque os estímulos que estão do nosso lado geralmente incitam a perda do sentido da vida é lamentável como as estruturas do mundo estão cada vez mais frias calculistas apressadas desumanas e no meio desse estardalhaço todo dessa confusão toda é um trabalho danado a gente manter firme a vontade de viver a gente manter firme dentro de nós vivo dentro de nós o vínculo com a vida alguma coisa precisa me prender nessa vida alguma coisa precisa me fazer levantar todos os dias de manhã e enfrentar o que eu tiver que enfrentar as vezes é um filho que a gente tem as vezes é um amigo que a gente tem as vezes é uma responsabilidade afetiva que a gente tem as vezes é um trabalho as vezes é um projeto de sonho de mestrado de doutorado de faculdade alguma coisa nós precisamos ter para reacender todos os dias os nossos sonhos mas antes de tudo isso há uma necessidade essencial ter Deus presente na nossa vida ter um Deus que nos motiva a querer ser melhor ter um Deus que nos incentiva a querer a vida uma florzinha na janela que a gente não perde de vista que Deus nos oferece todos os dias as vezes nós somos muito ingratos nós dizemos que está tudo muito ruim mas dizemos de maneira apressada nos antecipamos para dizer há tanta coisa boa acontecendo hoje há tanta coisa bonita florescendo do nosso lado mas muitas vezes por causa do nosso pessimismo por causa da nossa maneira estranha de nos apressar com a morte a gente reclama de maneira ingrata de maneira injusta vamos abrir as portas da nossa casa para que coisas boas possam entrar abra as portas da sua mente purifica a sua mente para de prestar atenção nos problemas comece a construir soluções ame um pouco mais odeie menos reclame menos ajude mais busque mais soluções ao invés de encontrar trânsito o passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa ela não vai passar e a gente sabe o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós a dor que me acometia tanto anteontem a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem à medida em que eu vou triturando isso mastigando administrando do jeito certo colocando primeiro primeira coisa a gente tem que fazer aquilo que a gente pode né se tem alguma coisa me preocupando a primeira coisa o que que eu posso fazer para diminuir essa preocupação existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer então tá você tem uma dor uma traição você já foi lá no traidor devolver o lixo dele será que você tem alguma coisa engasgada qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração jogar fora através de palavras um choro sei lá alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto a gente precisa fazer é a mesma coisa a preocupação quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço então eu começo a resolver abrir as portas para que esse passado comece a passar não é porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena nós vamos segurar dentro de nós o evento o acontecimento que nos machucou que nos lesou e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados porque a lembrança o rancor o ressentimento eles só provocam novas feridas dentro de nós eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento o que é o ressentimento? ressentir é sentir várias vezes é como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele nunca vai cicatrizar e o corte vai ficando pior porque você vai lesando a pele vai lesando vai lesando vai lesando vai lesando você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização não é assim? você já observou que quando começa a cicatrizar dá uma coceirinha não é assim? a cicatrização provoca uma uma sensação de coceira dentro de nós mas é a mesma coisa pode observar existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela aí você tem aquela sensação vez em quando de querer retomar são as coceirinhas da cura segura isso daí consiga manter sob controle os seus olhos consiga manter sob controle os seus ressentimentos consiga manter sob controle as suas carências e aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou é a vida todo mundo é machucado eu não tenho como criar uma redoma para mim você não tem como criar uma para você então vez em quando as pessoas vão nos ferir com as palavras as pessoas vão nos ferir com as atitudes agora você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venham demorar demais ficar dentro de você se estender mais que o tempo que ela deveria ficar atingiu o seu ser foi no profundo da sua vida foi no profundo do seu coração já começa a dar um jeito de cicatrizar isso porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser você corre o risco de infeccionar tudo nos afetos isso funciona desse jeito de vez em quando alguma coisa vem machuca o nosso coração a gente perde a disposição para tudo perde a disposição para estudos perde a disposição para o trabalho por quê? não tem um impacto ele afeta a gente agora o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você afinal é o seu ser que está em jogo né? e de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidado minha gente esse é um exercício de todo dia tá vendo? viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus eu quero ser parecido com ele mas para ser parecido com ele eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas eu preciso de vez em quando visitar os meus passados né? o meu passado para compreender o presente por que que às vezes eu sou arrogante? será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? e porque fui humilhado demais tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? ninguém é por acaso a cura do ser acontece quando a gente reza quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração que venha curar a minha mente essas são expressões que nós usamos o tempo todo mas Deus muitas vezes cura o nosso coração cura a nossa mente através da nossa reflexão quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram e é isso que eu desejo para você que no hoje da sua vida da sua história você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser se te machucaram se te magoaram se te feriram não leve isso com você só leve como ensinamento para você não fazer com o outro mas não permita que isso vire amargura a tristeza para ser criativa ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação então porque eu estou triste porque eu estou magoado chateado eu observo aquele momento eu vivo aquele momento como propósito de superá-lo porque se eu não superar eu corro risco de transformar nisso em amargura e amargura não faz bem ao coração coração amargurado não consegue perceber a vida coração amargurado fica focado nas mesmas coisas quando a gente foca nas mesmas coisas quando a gente não amplia o nosso olhar a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido com o programa de hoje de repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém que você está vivendo a relação humana os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é é momento de gritar essa independência aí né porque Deus te quer livre tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser corrigindo o ser consertando o que está errado aí no ser sem dúvida as suas atitudes as suas obras serão muito mais maduras muito mais satisfatórias que é isso que a gente quer ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou o gesto ele antes de acontecer ele me move é um movimento que o outro não vê mas que me leva a ir adiante que me traz coerência que me configura o Cristo antes do meu gesto de amor existe em mim um coração que ama e isso precisa ser cuidado o tempo todo porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais ficar machucado demais a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil aí a atitude não vai adiantar nada porque quando a gente realiza um gesto de amor não é só o outro que é beneficiado mas eu também sou porque o amor assim como faz bem a quem recebe ele faz muito bem também a quem oferece nós somos tão cruéis na abordagem que nós fazemos sobre nós somos também cruéis nas abordagens que nós fazemos sobre os outros aliás como nós erramos nessas visões que temos uns dos outros a gente facilmente se apressa em julgar em dizer que o outro é assim não sabemos nada o que eu vejo do outro é um fenômeno fenomenologia é aquilo que se manifesta diante de mim mas aquilo que o outro se manifesta é tão pouco do que ele é às vezes aquilo que eu estou conseguindo ver é o contrário do que ele é porque às vezes uma pessoa está sendo agressiva porque ela precisa ser amada e eu acho que ela é a pior pessoa do mundo porque ela é agressiva mas no fundo no fundo é uma pessoa que precisa ser amada então o que eu vejo não corresponde à verdade o que eu vejo é apenas um equívoco um deslize dela e não saber pedir o que ela precisa se em quantas vezes eu peço afeto da pior forma sendo agressivo ciumento possessivo seria tão mais honesto nem eu dizer olha eu estou tão necessitado de ajuda e o outro interpretaria do jeito certo o que eu estou pedindo para ele mas às vezes eu chego aos gritos rejeitando mandando embora quando na verdade eu quero que fique que me ame esteja comigo então eu quando eu não sou honesto com o que eu sou eu prejudico o outro me perceber mas eu erro comigo quando eu tenho uma visão distorcida de mim quando eu me interpreto muito pior do que eu sou e é interessante que uma pessoa que é pessimista em relação a si a primeira coisa que ela expulsa dela é a possibilidade dela ser amada por Deus ela tem muita dificuldade de acreditar que Deus a ama e muito menos que Deus a habita pensar isso eu sou um sacrário as pessoas vão à igreja elas reverenciam aquele sacrário que está ali porque a sagrada comunhão está ali a sagrada eucaristia está ali mas eu passo pelo meu irmão e me esqueço que ele também é um sacrário vivo ambulante tenho respeito pela eucaristia mas não tenho respeito pelo meu irmão que trabalha comigo na equipe de liturgia na equipe de trabalho dentro da igreja não tenho reverência pelo ser humano que foi me atender na loja ou não tive reverência pelo cliente que eu fui atender na loja em que eu trabalho que cristianismo é esse que me faz ficar prostrado diante da hóstia consagrada mas não me leva a estender a mão a um irmão que está do meu lado que cristianismo é esse que não me ensina que o respeito pela sagrada eucaristia também precisa se desdobrar é o respeito que eu tenho com as pessoas que convivem comigo que não é justo eu não reconhecer essa dignidade inclusive em mim de perceber que esse Deus escolheu morar e que eu vou ficar muito bravo e que eu vou fazer de tudo para que aqueles que querem atentar contra o Deus que me habita não obtenha o seu sucesso eu não quero a profanação do outro da mesma forma como eu não quero profanar ninguém não quero profanar a sacralidade do outro e não quero que o outro profane minha sacralidade por isso zelarei para que as pessoas que tem acesso a mim deem os seus primeiros passos na minha direção sabendo que sou um homem sagrado mesmo que eu não fosse pago eu sou um homem sagrado desde menino e porque ainda sou padre tenho uma responsabilidade maior em zelar por essa sacralidade que é um dom que Deus me deu é um dom que eu guardo que eu cuido todos os dias e estou cada vez mais atento àquilo que pode ser um atentado a minha sacralidade não posso não tenho direito sabe por que? porque eu mereço viver isso não é porque é uma obrigação que eu reconheço diante de Deus não é um direito eu tenho feito de tudo para que aqueles que são evangelizados pelas minhas palavras descubram isso é um direito é um direito que você tem sentir-se sagrado e viver como tal pensar-se como sagrado sentir-se como sagrado agir como sagrado porque essa sacralidade ela é irrenunciável São Paulo já fala em uma das suas cartas os dons de Deus são irrevogáveis ele não muda de ideia ah eu derramei sacralidade sobre aquela pessoa mas ela está vivendo uma vida muito promíscua vou retirar não essa vida de promiscuidade pode até fazê-la esquecer que ela é sagrada mas nunca retira dela a condição de sagrado nem melhor nem pior que ninguém apenas você com as suas diferenças com a sua idiosincrasia com tudo aquilo que é próprio do seu jeito próprio da sua personalidade do seu temperamento você é você e é esse ser que Deus ama mesmo que eu não ame Deus ama mesmo que eu tenha dificuldades Deus não tem dificuldade com as suas criaturas você pode até ter com ele mas ele não tem com você por isso que é tão simples a conversão nós podemos até complicar quando falamos dela mas conversão é você num primeiro momento reconhecer que Deus não tem dificuldade com você é você que tem com ele e que portanto quando você sabe que ele não tem dificuldades com você você fica mais livre diante dele não é assim que acontece quando você fica livre diante de um amigo não é muito mais fácil você corrigir uma postura que lhe faz mal que lhe retira do direito de viver melhor a vida quando você tem um amigo que olha pra você sem dificuldades com você sem dificuldades com aquele seu jeito eu tenho muito mais facilidade de mudar uma conduta a partir de um amigo que não tem dificuldade com os defeitos que eu tenho ah mas eu vou me acomodar porque ele ele não tem dificuldade com o meu defeito não mas aos poucos ele vai me contagiando com a oportunidade de modificar as peças do tabuleiro e fazer um jogo mais favorável em última instância minha gente o viver bem consiste em você julgar bem o jogo da vida articulando as situações as pessoas as oportunidades tudo aquilo que compõe que compõe a sua ambiência existencial é o exercício de todo dia voltar a si essa música fala do abraço do pai de um filho que viveu distante que gastou todos os seus bens e que depois movido movido pela certeza de que o pai não tem dificuldades com ele ele se sente livre para retornar porque se ele pensasse que o pai tinha dificuldades com ele ele não voltaria ele pararia nesse medo por isso que nós erramos muito como líderes religiosos quando até bem intencionados com desejo de ressaltar o pecado isso e aquilo a gente coloca no outro essa mentalidade de que Deus tem dificuldade com ele quando eu coloco em alguém essa convicção de que ele está muito ruim e de que Deus tem dificuldade com ele eu estou dificultando essa reaproximação o que eu prego o que eu vivo tudo aquilo que eu faço como padre precisa ser marcado por essa oportunidade que eu tenho de gratuitamente oferecer ao outro o dom mais precioso que eu tenho agradecemos por fazer parte desta comunidade nos deixe saber suas reflexões nos comentários inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco